Fala aí pessoal, beleza? O canal Saí Lagos aí de novo com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje aí, vou passar para vocês quais são os itens mais vendidos aqui dentro da minha plataforma, tanto do iFood, tanto aqui do Delivery On, que é um aplicativo aí de cidades aí do interior, cidade aí com poucos habitantes. Então é um aplicativo aí, se tiver na sua cidade, recomendo fazer o cadastro dele. É um aplicativo aí bem bacana. Então, vamos começar aqui pelo iFood. Vamos estar fazendo o fechamento aqui, ó, pelo cardápio. Você que tem a plataforma do iFood aí e não sabe como fazer esse fechamento, só você está vendo aqui em desempenho. E aqui escolheu essa opção aqui de cardápio. Aqui você pode escolher o tempo, tá? O filtro aqui da data inicial e da data final. Eu vou escolher aqui o mais antes possível, que aqui que é em agosto, a gente está aqui em novembro. Então aqui eu escolhi em agosto e a data final aqui, dia 8 de novembro aqui que é hoje. E aqui só está clicando aqui em buscar, que vai sair todo o fechamento aí dos seus produtos aí mais vendidos, dos itens mais vendidos, tanto aí de produto, tanto também aí de complementos. Eu trabalho aqui com o açaí, então também dá a quantidade de itens vendidos, como leite em pó, chocobol, tá? Esses complementos aí que vão no açaí. Então aqui, clicando em buscar, aqui já sai o resultado. Vamos estar voltando aqui na página anterior. Aqui já sai o resultado, isso aqui no caso seria a primeira página. Então aqui, ó, o primeiro item aqui, você já pode ver que o primeiro item mais vendido são os copos. Que é o copo de 500, o de 400, o de 700 e o de 330 ml. Então, são todos os copos aí que são mais vendidos. Dando atenção aí para o copo de 500, que o copo de 500 é o mais vendido e também o copo mais vendido também é o copo de 500 ml. Aqui no caso do iFood, que é a minha loja, o principal produto meu aqui, que não pode faltar, é o copo aí de 500 ml. É o primeiro colocado aí da minha lista. E nessa primeira lista aqui estão todos os copos. 300, 400, 500 e 700 ml. Eu não trabalho aqui com copo de 200, penso aqui em botar, mas ainda não botei. Então, pessoal, você pode ver que esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, ele é bem essencial para você aí que não tem noção aí de o que comprar. Aqui, ó, você vai saber tudinho aqui, o que comprar, o que não comprar, beleza? E aproveitando aí essa pegada aí de um ajudando o outro, não se esqueçam de se inscrever no canal. Estou com 799 inscritos, quero chegar aí aos 1.000 inscritos para poder estar monetizando o canal e estar melhorando aí a qualidade do vídeo para vocês. Então, retribua essa força aí, clicando aí embaixo no vídeo, se inscrevendo e curtindo o vídeo para estar ajudando aí o canal a crescer cada vez mais. Vamos chegar aqui aos 1.000 inscritos, está bem pertinho, dá essa força aí, pessoal. Voltando aqui então, vamos passar aqui para a próxima página, página 2. Aqui já começa a aparecer a parte das quentinhas e do combo também, aqui finaliza o combo dos copos. Todos os copos eu tenho combo, tá? Então, aqui é o de 300 e em décimo lugar aqui vem o copo de 400 e nesse meio aqui vem as cumbucas de 300, de 500 e de 1 litro. Então, essencial aí ter copo e cumbuca aí no seu cardápio. Aqui, pessoal, passando aqui agora para os comprimentos, tá? Do cardápio, vamos estar voltando aqui na primeira página. O primeiro aí, que todo mundo sabe aí, que sai mais aí, é o leite em pó. Leite em pó que está em primeira colocação aqui, disparado. É o segundo aqui, esses itens aqui, esses três aqui são obrigatórios no meu cardápio. Que é o sabor do açaí, se precisa ou não de descartável. Então, isso aqui a pessoa querendo ou não, ela vai ter que escolher. Por isso aqui que está entre os primeiros, né? Para você ver, pessoal, como o leite em pó sai bastante, o leite em pó é opcional e ainda está em cima do obrigatório. Olha, tá vendo? Ele está em primeiro, o leite em pó opcional. Porque muitas das vezes, por exemplo, eu dou três comprimentos grátis. E as pessoas vão lá e escolhem três vezes de leite em pó. Tanta pessoa gosta de leite em pó, que ela escolhe mais de uma vez o mesmo produto, no caso aqui, o leite em pó. Então, é por isso que ela está aqui em primeiro, ultrapassando até os itens obrigatórios aqui do meu cardápio. Vindo aqui na quinta colocação, no caso seria a segunda, vem a farofa da amendoim. Então, seria o leite em pó em primeiro, farofa da amendoim. Então, passando aqui para a segunda página, os comprimentos aqui sólidos, né? Leite em pó, farofa da amendoim, chocobol e amendoim meia-banda. E esses aí são os quatro comprimentos principais aqui do meu cardápio que saem mais. Partindo aí para a calda, vem a calda aí de leite condensado, calda de morango e calda de chocolate. Também são as principais caldas aí que saem do meu cardápio. Bom, vamos partir aqui agora para um outro aplicativo que também eu tenho aqui, que é o Delivery On. Partindo para esse aplicativo aqui, também ele tem uma opção aqui de fechamentos de itens vendidos. E aqui, como eu gostei no iFood, vamos ver aqui qual foi a data que eu botei. Vamos estar botando aqui a mesma data, dia 12 do 8. Então, vamos fazer o fechamento aqui dia 12 do 8. Dia 12 de agosto. Até hoje aqui, que é dia 8 de novembro. Opa! 8 de novembro. Então, beleza. É dia 8. Hoje é dia 10, mas eu botei lá dia 8. Vou botar dia 8 aqui também. Vamos estar continuando aqui. Então, aqui também, pessoal, o copo aqui saiu primeiro. São os copos de 400, 300 e 500 ml. Aqui a cumbuca também, ela tem uma pedida bem boa aqui. Então, aqui saiu as cumbuca. A cumbuca de 1 litro e de 700 aqui. Então, em primeiro lugar, que também está logo no comecinho aqui na primeira página. Aqui vem a saia no copo. A saia na cumbuca, a saia no copo de 700. A cumbuca de 500. E aqui começam os combos. Três copos de 500 ml e ganha mais um de 300. Três copos de 300 ml cada. Isso aqui são os combos. Pagamento Pix aqui é a opção lá, que às vezes as pessoas colhem. Mas desconsidere essa opção aqui. Vem um combo também de família. Dois copos de 400, mais um de 300 ml. Vem também aqui o açaí na cumbuca de 300 ml. Pode ver aqui que a quantidade saiu bem pouco, esses comprimentos. E um big shake aqui também, que eu só fiz um teste. Saiu aqui. E não fiz mais, porque eu não tenho um batedor. Estava fazendo pelo liquidificador e não deu muito certo. Então, aqui, os principais são daqui para cima. São os copos e as cumbucas aqui. De novo aqui, tomando conta aqui da primeira página. Aqui para os adicionais, de novo aqui o leite em pó. O leite em pó aqui está em primeiro lugar. Agora aqui, essa opção aqui é obrigatória. Mas agora ela ficou em primeira, diferente lá do iFood. Mas aqui está em primeiro porque ela é obrigatória, tá pessoal? Por isso que ela está aqui. Então, aqui vem o leite em pó. Essa opção aqui também é obrigatória dos descartáveis. Depois, novamente, a farofa de amendoim. Então, de novo, aqui é o leite em pó, farofa de amendoim e chocobol. Lá eu acho que estava o amendoim e a banda, né? Tomando conta aqui dessa parte do chocobol. Mas o chocobol também ficou entre os primeiros lá. Depois vem, novamente, a calda. Calda de morango, chocolate e leite condensado. Só inverter a posição aqui. O leite condensado ficou em primeiro. Morango em segundo. E chocolate em terceiro lá no iFood. E aqui ficou morango, chocolate e leite condensado. Sucrilhos também ficou aqui, ó. Bem em cima. Granola, leite em pó de novo. Aqui já começou a repetir, como eu falei, a questão lá das categorias. Proco de arroz, amendoim e a banda. Granulado, colorido. A fruta também, ela toma conta aqui, ó. A fruta, se eu tivesse todo dia, pessoal, eu acho que ela estaria lá em cima. Porque eu não tenho costume de botar frutas aqui todo dia. Porque elas estragam. Meio de semana, ela sai pouco. E pra quem já sabe, pra quem acompanha o canal, sabe que eu tenho um trailer de açaí. Então, a minha prioridade é evento. Então, eu saí muito pra evento com o meu trailer. E eu evito de estar comprando muita coisa pra não estragar. Então, frutas eu deixo um pouquinho de lado. Mas, sempre quando eu tenho a opção de comprar, eu compro e boto aqui e sai bastante. A banana aí, diferente dos outros, a banana, ela é paga, tá? Então, aqui, ó. Esse comprimento aqui é o único que tá nesse meio aqui que ele é pago. Eu cobro aqui, eu acho que dois ou três reais o adicional da banana. Aí, após disso, granulado chocolate, aveia, morango. Morango também, esse aqui é fruta. Esse morango também é fruta, sai bastante. Adicional pago também, minhas frutas são todas pagas. É, calda de menta, argolinha de milho e sabofruta. O ovo motina aqui também tá aqui, é pago. A uva é paga. Aí, vem aqui, calda de amora. A calda de amora eu também botei há pouco tempo. Tá tendo uma saída bem boa, tá? Não tem... Acho que não tem dois meses que eu botei essa calda de amora aqui. E tem uma saída bem boa. Depois vem de novo aqui, chocobal. Começa a voltar tudo de novo aqui. E começa a entrar aqui nos complementos pagos também, tá? Que são fine, dentadura, creme de ninho, fine, gelatina. Isso aqui são tudo pagos. Sorvete, jujuba. Então tem bastante coisa paga aqui, ó. Leite ninho, Nutella. Mas, focando aqui, pessoal, pra você que tá começando. Foca nessa primeira página aqui. Tira os complementos aqui que saem mais. E monte seu cardápio aí pra você que tá começando aí. Dos itens que saem mais aí na açaiteria. Espero ter ajudado aí pra vocês aí de alguma forma, tá? Mostrando isso aqui. Espero ter facilitado aí a montagem do seu cardápio. E de novo aí, né? Aquela forcinha aí que você não pode esquecer de pedir. Que é pra se inscrever no canal. Pra tá chegando aí os meus inscritos aí. Pra tá ajudando o canal. Tá crescendo aí. Tá melhorando a qualidade do vídeo pra vocês aí. Tá postando coisas bacanas. Beleza, pessoal? Então o vídeo aqui também que tá aparecendo aqui. Ó, bem bacana. Que é o açaí na garrafa. Vou tá deixando ele no final aí. Pra vocês terem dando um clique e vendo. E eu ensino uma receita aí pra vocês. Pessoal, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.